Música Na última sessão ordinária de 2021, realizada nesta quinta-feira, 16 de dezembro, os vereadores de Campo Grande aprovaram a Lei Orçamentária Anual de 2022, com 172 emendas parlamentares, em que prevê orçamento de mais de 4 bilhões para o próximo ano. O projeto foi analisado em primeira discussão, durante a sessão ordinária, depois, em segunda discussão, em sessão extraordinária não remunerada. Vejo muito positivo, onde podemos contemplar emendas de diversos segmentos para a sociedade, todas elas realmente com pautas muito ligadas à questão da saúde, à educação, ao esporte, à cultura, à infraestrutura. Então, ficamos felizes. É um balanço bem positivo. Tentamos contemplar os anseios de todos os vereadores, que querem, cada dia, contribuir para o Campo Grande cada vez melhor. Logo após a discussão e votação da LOA, os vereadores abriram mais uma sessão extraordinária não remunerada, a sexta do ano. Nela, foi aprovado, em turno único de discussão, o projeto do Executivo Municipal, que institui o Código Tributário. Ainda nesta quinta-feira, também foi criada a Comissão Representativa para atuar durante o período de recesso parlamentar. O grupo atuará até o dia 3 de fevereiro de 2022, quando os trabalhos em plenário serão retomados. Continue acompanhando o Legislativo Municipal pelas redes sociais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto